Amigos do Esporte Sertanejo, hoje no meu programa eu entrevisto uma raridade do rodeio brasileiro, são poucos dele que ainda existem no rodeio. Eu brinco com ele, eu falo que ele tem 600 de rodeio, é o velhinho do rodeio, é brincadeira, ele tem aproximadamente 40 anos de estradão, ele vem de família circense, tios, pais, avós circenses, criado no mundo do circo, foi um dos melhores toureiros do Brasil, um dos melhores salvavidas do Brasil. Ele é da cidade de Pirapózinha, em São Paulo, o nome dele é Deuzerlã Damasceno, conhecido como o velho Ringo do rodeio brasileiro, né Ringo? Boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa tarde? Boa tarde, bom dia. Reprisa, o programa é reprisado. É reprisado? Reprisado, vai lá. Eu gosto de ficar ao vivo. Fica à vontade, Ringo. Não, mas é assim, é um prazer estar aqui no meio de vocês, porque sempre a gente está aprendendo mais, eu não sei tudo do rodeio ainda, né? E a gente pega a nossa experiência, que eu já comento de vocês e faz um bom rodeio. Está começando a Spock de Dourados mais uma vez, você vem trabalhando aqui há quanto tempo, em Dourados? Eu acho que faz quase 20 anos já, aqui em Dourados. Mas, pô, agro de Dourados? É, eu já trabalhei de Salva Vida aqui. Entra em Salva Vida e diretor de arena? Isso, é. Quando o Asa estava começando aqui, eu já estava trabalhando de Salva Vida aqui no São Ringo. Ô, Ringo, gente, é curiosa a história do Ringo. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Todos os seus irmãos, seu pai, seus irmãos, todos eles foram toureiros, começou em circo de rodeio, Ringo? É, minha mãe toureava também, né? Também. Minha mãe toureava, meu pai era aquele circo de vara antigo, né? Chegaram naquela cidadinha, não tinha nem luz, era aquela luz de Lampião. E eu, às vezes, fazia de dia a... A toureada. A toureada. E a gente aprendeu, minha infância foi dentro da arena. É, começou no estado de São Paulo? É, começou no estado de São Paulo mesmo. Meu pai, com 16 anos, foi embora com o circo, entendeu? Aí, com 17, casou. Eram irmãos da Macena na época, né? Irmãos da Macena, entendeu? A gente, mais ou menos conhecido no Brasil inteiro. É verdade, é verdade. Então, fizemos filme, novela, entendeu? Particemos já de comentários, de documentários, entendeu? Então... Ô, Ringo, nós sabemos que você, você e seus irmãos, vocês são a peça fundamental para que o rodeio é hoje, para que o rodeio se tornou hoje no mundo rodeístico, no nosso cenário do rodeio. Nós sabemos que o rodeio deve muito a vocês, aos irmãos da Macena, ao Dijangão, o Dijangão, seu irmão, a você, ao Praça, ao Finadédia, todos os seus irmãos, enfim. Mas, mais de 20 anos em Dourados. Hoje, você mudou um pouco o seu segmento profissional. Hoje, você está trabalhando, dirigindo os rodeios pelo Brasil afora, é isso? Ah, eu tento passar um pouquinho da minha experiência para o pessoal, né? Então, a gente procura organizar e ficar aprendendo cada vez mais o rodeio e sair, entendeu? É uma família o rodeio, eu acho, entendeu? Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, acho que todos somos iguais, entendeu? E a gente está assim, um para poder ajudar o outro no rodeio. Para somar, né, Ringo? Para somar, não para ficar dividindo, discutindo, um ser melhor que o outro, entendeu? É verdade. Eu acho que a gente tem esse, se unir no rodeio, não é melhor para a gente, a gente faz o melhor para o rodeio. Não é melhor para você, não é melhor para mim, não é para ninguém. A gente tem que fazer o melhor para o rodeio. Olha a pergunta que eu vou fazer para o Ringo agora, meus telespectadores do Mato Grosso do Sul, que assistem o esporte de Itanejo Ringo. Você tem 40 anos de rodeio, 20 anos, menino dourado. A vida do rodeio, o futuro do rodeio. Pode falar, Ringo. É complicado falar, entendeu? Porque, tipo assim, eu acho que o rodeio... Pode falar o que você pensa. Entrou muito empresário, o que é o de paraquedas no rodeio, não sabe o que é o rodeio. E careta. Isso, não sabe o que é o rodeio. E está ganhando muito mais que a gente que é profissional do rodeio mesmo. Entendeu? A tendência, se não tomar cuidado, é de diminuir, principalmente a premiação dos piões. Eles não estão vendo lá de pião mais. Não está se preocupando mais. Não, porque antigamente era mais carro, era coisa. Pois, hoje em dia, está acabando tudo isso. Pião nos Estados Unidos é rei, né? É, e aqui hoje mesmo, pião, se você quiser dormir, vai dormir. Tem alojamento ainda para dormir. Então, nos Estados Unidos, você não vê mais alojamento para pião, entendeu? Eu brigo sempre pelo rodeio. Na verdade, os tropeiros que tratam os animais, eu costumo dizer que o animal, ele é bem mais tratado que nós mesmo, ser humano. Porque tem acompanhamento de veterinária, acompanhamento, rações especificadas, um tratamento nutricional acompanhando, ração de alto padrão para esses animais. Eu vou explorar essa entrevista com o Ringo aqui. E, infelizmente, Ringo, a gente sabe que tem ONGs que querem acabar com o nosso rodeio e essas pessoas não conhecem a realidade dos fatos e não sabem que o rodeio gera tanto emprego quanto a indústria automobilística no nosso Brasil. Eu trabalho em Barreto mais de 20 anos. E é hoje, hoje eu trabalho lá para... Eu que recebo gado nos bretes. Correto. E se tiver um risco, ele sabe disso. Se tiver um corte, eu mesmo tenho o direito de cortar o boi e voltar para trás. Quantos veterinários tem em média lá, mais ou menos, Ringo? Olha. Tem mais de 10, 20 veterinários, entendeu? Tem que ter o que faz... Esperando desembarcar a boiada. E eu sou responsável por todo mundo. Eles olham o boi e não tem condições. Ringo, esse boi não tem condições. Eu vou lá e mando cortar na hora. O boi não passa. E se um peão cortar um boi é desclassificado, sujeito a penalidade de ser preso.